Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje já viram pelo tema. Eu vou falar pra vocês, mostrar pra vocês como eu finalizo meu cabelo crespo curto pós Big Shop. Ela, ela é do tipo ganhar ou perder. Ela, ela tem sorte ou só quer até morrer. Ela, que traz com ela o prazer de viver. Ela, não é só ela, só eu e você. Bom, então vamos lá, gente. Eu acabei de lavar meu cabelo com um shampoo bomba dessa linha aqui da Salon Line. Tô testando ele, tô vendo se vai dar resultado no meu cabelo. Comprei o tônico também. E, é... Gente, o look tá aqui. E eu vou passar, finalizar meu cabelo. Vou mostrar os cremes que eu vou finalizar pra vocês. Que eu vou usar pra vocês, peraí. Os cremes que eu tô usando, gente, que eu tô meio que, tipo, testando ainda. Esse aqui da Inoar, que é o especialista da Inoar. E esse aqui, esse OS Cachos. Eu tava usando esse aqui, eu não tava gostando muito do resultado. Eu comprei esse aqui e aí eu descobri que eu gostava mais desse resultado aqui. Mas, enfim, tô testando ainda. Esse aqui é o SOS Cachos Mais Definidos da Salon. Creme de pentear, super desembaraço, ultra definição e brilho extremo. É pra cabelos 2, 3 e 4, A, B e C, tá bom? Ele tem óleo de linhaça e queratina vegetal. E esse aqui da... É o especialista da Novex. Ele é um creme de pentear também, cachos leves e com volume. Ele tem abacate, argã e queratina vegetal também. Coincidência. Os dois são produtos veganos, tá bom, gente? Também coincidência. Esse aqui eu comprei, eu recebi, na verdade. E esse aqui eu comprei, tava olhando ali e acabei pegando esse vegano mesmo. E ele é um creme onde tem hidratação, nutrição, reconstrução, tudo junto. O desembaraço, realmente, ele fala que aqui é imediato, mas realmente é muito facinho. Meu cabelo também não tá tão difícil de desembaraçar, né, gente? Mas então vamos lá. Como eu divido meu cabelo? Tô olhando aqui pro espelho. Não dá pra fazer uma mega fitagem, não dá pra fazer uma mega separação, como eu gostava de fazer. O que que eu tô fazendo? O que que dá pra fazer aqui? Seguro, separo aqui assim, ó, meu cabelo. Separo tudo aqui, prendo o copirã, hein? Por quê, gente? Eu acho... Tô pegando a rargarenta hoje, querida. Eu acho que não dá, eu acho que não fica tão bom o resultado, pelo menos tão bom pra minha expectativa. Quando eu pego o creme todo na mão e passo nele inteiro, eu preciso dividir ele assim, gente. Parece que meu cabelo não fica finalizado direito, ainda que esteja bem curtinho, tá bom? Então eu pego aqui, ó, e seguro só, pra tentar separar o cabelo. E pra eu conseguir enxergar o que eu tô fazendo. Ó, só seguro aqui. Aí fica essa partezinha aqui, eu vou pegar uma outra piranha, gente. Aí fica essa partezinha aqui assim, ó. Tá vendo? Não sei se estão conseguindo ver, mas tá escorrendo água no meu cabelo. Porque se eu deixar ele muito seco, bem sequinho, eu não vou conseguir finalizar direitinho. Vou precisar ficar burrifando água, eu tô sem burrifador. Vou pegar esse creme aqui, ó, pra começar a fazer o desembaraço. Começar a fazer o desembaraço. Pega um pouquinho aqui. Vou passando assim mesmo. Vou colocando os dedos, que nossos dedos, gente, são meus melhores pentes da vida. Tá bom? Dá pra você conseguir desembaraçar um pouquinho sem quebrar o seu fio. Melhor coisa, quando tá curtinho assim, não... Não se dêem muito o trabalho de como comprar pentes específicos. Eu comprei uma escovinha. Eu queria comprar muito aquela escovinha redondinha assim. Na hora da edição, se eu for, se eu achar o nome, eu coloco pra vocês. Mas ela tem umas cerdas assim, ela é redondinha. É, onde falam que ela é bem apropriada pro cabelo crespo e tudo mais. Mas tava um pouquinho acima do meu orçamento. Aí eu comprei essa aqui, mais baratinha mesmo. Tava afim de comprar uma escovinha assim. Primeiro, o que que eu faço? Eu desembaraço. E vou confessar pra vocês que essa escovinha aqui, ela não machuca meu cabelo. Essa aqui, gente, ela é da... Deixa eu ver. Marco Boni, alguma coisa assim. Ó, uma marca baratinha. Essas marcas baratinhas de perfumaria. Não vou lembrar a marca agora. Ó, vou desembaraçar isso aqui todinho. Tá muito facinho de desembaraçar meu cabelo. Não tem muito segredo. Ó, vou virar aqui pra vocês. Não tem muito segredo. Eu vou lá, mentir o cabelo assim. Vão vendo? Fica todo baixinho. Aí o que eu faço? Agora que eu confio, senti que tá desembaraçadinho, eu venho aqui, dou mais uma dividida no cabelo. Mais uma dividida aqui de leve. Segura esse pedaço aqui. Aí eu vou com esse creme aqui, que é um pouquinho mais consistente, tá, gente? Vou abrir aqui, porque eu não gosto de virar, apertar assim, porque ele demora muito. Não precisa ser muito creme não, tá, gente? O cabelo tá curto, senão vai entupir a sua raiz. Pego mais um pouco de creme. Passo aqui, que agora é a hora da definição. Ó, passo mais creme, que agora que eu sei que ele já tá desembaraçado. Vou passando. E aí eu venho com a escovinha aqui, ó, e venho fazendo ela assim, ó. Tá vendo? Eu faço assim, ó, e puxo e viro. Pra ficar com as pontinhas modeladinhas. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido pra esse vídeo não ficar tão longo, mas é assim que eu vou fazendo no cabelo inteiro. Tá vendo? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido pra esse vídeo. Então vai ter zero o somissão. Vai ter zero o somissão, porque eu vou fazer um pouquinho mais rápido. E aí zt o que você tá fazendo agora, né? Legenda Adriana Zanotto Oi gente, voltei aqui agora Meu cabelo, ele fez uma maquiagem Meu cabelo, ele meio que secou natural Fiquei a tarde inteira limpa na casa Então, apesar do tempo estar úmido Meu cabelo secou bem rapidinho Na medida do possível Coloquei até um arquinho aqui pra improvisar Mas não passei nada, assim Tipo, não passei secador Não passei secador Nossa gente, ele tá seco Colocando a mão aqui, ele tá seco sim Que eu saí bastante ao ar livre Então ele secou bem Então não passei secador, secou bem ao natural Vou passar um olhinho aqui que eu tenho Só pra não dar muito frizz Mas como eu falei pra vocês em algum vídeo anterior Cabelo é extremamente curto É meio que difícil não dar frizz, gente Por quê? Porque faz parte da textura natural Do meu cabelo, tipo 4 E quanto mais eu agitar Eu mexer nele Pra ele dar um pouquinho mais de volume Ele vai visar um pouquinho de frizz Então vai ser meio que inevitável Mas eu passo assim Pra dar uma aparência de brilho mesmo Se tiver alguma coisa branca do creme também Que fica às vezes seca Sabe? Fica uma partezinha branca ali Já sai nesse momento também Não sei se eu vou pôr alguma coisa No meu cabelo hoje não Se eu vou deixar ele assim Aí vem com um pouquinho de pente garfo Vou enfiar a raiz E dou aquela puxadinha marota 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 volume já, ó, tá vendo? Vou refazer o meu baby hair que ele já sumiu praticamente. Vou colocar esse arquinho, ver se eu vou deixar com o arco ou se eu vou deixar com a tiara. É, acho que eu vou deixar com o arco. O único ruim, gente, é que assim, eu prefiro o arco porque não fica pegando aqui embaixo. Eu acho que a aparência fica melhor. Mas esses arcos assim, eles não seguram no meu cabelo, então eu tenho que vir com um grampo. Porque eu coloco e de repente ele tá assim, ó. Sério mesmo. Eles não seguram muito na minha cabeça, eles não são aqueles arcos que apertam muito aqui, sabe? Então eu tenho que meio que ver o lugar que eu quero deixar aqui e aí vim com um grampinho pra poder segurar ele porque ele não fica com o meu cabelo. Porque como a raiz como assim, como ele tá curtinho a raiz faz volume aqui e ele acaba meio que não segurando. Tem que ficar ajeitando aqui assim, sabe? Vou fazer um baby hair. Vou deixar assim, né, gente? Eu vi o cabelo de uma gringa no Instagram esses dias que o cabelo dela tava bem parecido assim, nesse formatinho. Vou fazer um baby hairzinho, peraí. Fiz um baby hairzinho, troquei, ó. Vou pegar essa tiara aqui que comprei. Tem um nozinho aqui também. Vamos ver se ela fica boa. Com no meu cabelo hoje. Eu tô naquela fase de que nada eu tô gostando. Estou nessa fase. Vou deixar assim, ó. Pronto. Vou deixar assim. Acho que assim me agrada um pouco mais. Vou deixar assim. Bom, eu vou tentar deixar um comparativo pra vocês aí nos próximos dias. Pra vocês verem como tava meu cabelo no primeiro dia, como tá agora nessas semanas seguintes. Pra ver se vocês notam alguma diferencinha. Ó, tô dando uma puxada aqui. Bom, é isso. Já vou deixar uma observação aqui pra vocês, gente. Que meu cabelo, eu acho que ele fica bem... Aparência, né? Aparência. Qual a aparência que eu gosto? Deixa eu dar uma afastada. No primeiro dia. No segundo dia, a gente amassa. Eu já não gosto mais. E aí, fico assim mesmo porque eu tô em casa e tá tudo bem. Mas... Mesmo que eu durma com lenço de cetim, na fronha, enfim... Ele amassa, gente. Ele tá bem curtinho, então ele amassa. Inevitável. Eu tenho que ficar desamassando ele. Aí fica com bastante frizz e fica com um aspecto que eu não gosto. Uma coisa que tá me incomodando bastante em estar com o cabelo curto. Não é só estar aqui com o cabelo curto. É eu olhar aqui do lado e ver que aqui atrás tá total sem volume. Entende? É isso que me incomoda no cabelo curto. Mas aqui de frente, ó. Assim que ficaremos hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acompanhar um pouquinho da minha finalização com creme de pentear. Quero fazer um próximo vídeo. Minha finalização com gelatina. Com gel, enfim. Acho que com gelatina. Eu vi um videozinho da Erika Janusa no Instagram, se não me engano. Com a gelatina Tô de Cacho, porque ela é embaixadora, né? Então eu vi ela finalizando o cabelo dela. Achei bem bonito o aspecto. Ficou nessa fase que tá com o meu cabelo curtinho. Eu gosto dele com aspecto com brilho molhado. Então acho que a gelatina vai me dar esse efeito, essa finalização. Então talvez eu goste mais. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.